Divino Rufino está na cidade de Caldas Novas, né, pra acompanhar como é que já está a movimentação na cidade, né, de pessoas que estão viajando de férias. Tem muita gente chegando aí, Divino, como é que tá? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás. Nossa equipe pegou a estrada, andou 170 quilômetros e veio parar aqui, em Caldas Novas. Um dos destinos turísticos mais procurados de Goiás e do Brasil. Aqui todo mundo sabe a cidade das águas termais, são águas que brotam do solo com temperaturas que variam aí entre 40 e 70 graus. Mas não é só isso não, a gente veio fazer reportagem, a gente veio mostrar que tem muito mais Caldas Novas a oferecer aí pra quem tá assistindo, viu? Tem o Lago do Corumbá, tem o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas e muito mais, Aloares, muito mais. Ó, a cidade tá movimentada, os turistas tão chegando, o fluxo tá aumentando. Já encontrei família aqui do Mato Grosso, família de Minas Gerais, família que veio da Bahia, só conhecia por fotos, só conhecia por redes sociais Caldas Novas e tinha a maior vontade de conhecer. Tão realizando o sonho. Tamo aqui pra mostrar então toda essa movimentação, Aloares. E pra dizer que a expectativa é de um milhão de turistas, viu, em Caldas Novas, nessa temporada de verão. O verão chegou, chegou o calorão e com o verão e com o calorão, os turistas. Tamo acompanhando a movimentação aqui, neste momento, meio-dia e 22, 28 graus aqui em Caldas Novas. Quem for vir, venha com muita animação, muita alegria. A cidade tá preparada pra receber os turistas. Tava conversando mais cedo com o prefeito. Esquema especial de limpeza da cidade. Esquema de segurança também, preparado com muito cuidado, muito esmero, pra reforçar então a segurança dos turistas, de quem vai vir passar aqui o réveillon com a família, de quem vai aproveitar também as férias de janeiro. Tudo muito bem preparado, bem organizado, pra receber os turistas. Ó, vou tentar conversar com essa família que tá chegando aqui, ó. Muito boa tarde, tamo ao vivo na Record Goiás. E onde vocês são? Somos no Ribeirão Preto. Como que você chama, amigo? Laerte. Laerte. Vem passar o réveillon aqui em Caldas? Isso. Viemos aqui, ó, passear aqui nas águas quentes. Já conhecia a cidade? Já conhecia, já. Muito bom. E aí veio aproveitar com quem? Quem que você trouxe aí? Nossa, minha família. Saiu corrida ali, tá com vergonha. Ela tá com fome. Vai ficar até quando, Laerte? Vai ficar até dia 2. Dia 2. Bom, tá mal vivo pra Record Goiás. Manda um feliz ano novo pra todo mundo que tá saindo. Vem novo a todos aqui, ó. Vem pra Goiás, que é muito bom. Caldas Novas, qual que é o pointe aqui? O que você vai fazer hoje aqui de bom? Ah, hoje nós vamos aqui na avenida, vamos conhecer o lugar aqui. Mais tarde, cotear uma piscininha. Isso, água quente. E vamos tomar um choppinho aí pela rua. Pra dar uma refrescada também, né? Que você também é filho de Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom, viu, Laerte? É isso aí, Aloares. O povo tá animado, viu? O povo tá animado, o povo quer curtir uma piscininha, o povo quer curtir a cidade. Ô, Divino, e olhando pro céu aí, vai ser um réveillon de chuva? Ou vai dar pra curtir na água quente e mesmo com chuva? Ô, Loares, a previsão, a previsão pros próximos dias é de chuva. Pode chover sim, probabilidade de 70% de chuva, mas você sabe que nessa época do ano é chuva e calor ao mesmo tempo. Aqui não tem frio, não. Goiás é quente em dezembro, é quente em janeiro. Então, tenho certeza que todo mundo vai poder curtir. Muitos hotéis aí, muitos parques aquáticos também com piscinas cobertas, né? Eu tenho certeza que quem vir pra cidade vai conseguir aproveitar, vai conseguir confraternizar em família e vai passar bons momentos aqui, viu? Como diz o prefeito, cidade de ser feliz é aqui, Caldas Novas. Pode vir, meu povo. Vai ter programação especial de réveillon em Caldas, Divino? Programação especial de réveillon. Vai ter vários shows aqui na praça. Queima de fogos de artifício. Vai ter show de Zeneta e Cristiano, né? Show de referência nacional. Tudo muito bem preparado, então, pra receber o turista, Luares. Obrigado, Divino. Divino continua circulando aí por Caldas Novas.